Vamos lá falar da oficina dos óculos, Neto, verãozão, tá aí, hein, gente? Ô, pegando, hein? Calor que fez, hein? Ontem, hoje. Sábado e domingo vai ser calor também. Calorão, precisa proteger a vista, né, gente? Olha só, óculos de sol com 30% de desconto na oficina dos óculos, as duas lojas, viu? Você pode ir nas duas lojas e pedir esse descontão aí que você vai ter. Oficina dos óculos tá sempre pensando em melhor atendê-lo. Eles trabalham também com consertos, você vai encontrar por lá diversas marcas e opções diários, né, de lentes, lentes de contato também. E o conserto, a parte de conserto de óculos, que também eles são especialistas aqui há muitos anos, há décadas aqui no mercado, trabalhando com ótica e consertos, então passe por lá. São duas lojas aqui em Piracicaba, uma fica no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, 897, e a outra loja fica lá em Santa Terezinha, na rua Virgílio da Silva Fagundi, 599, Oficina dos Óculos.